Ixi, olá! Ai, 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 ai! Ah, mano, aí não teve jeito! E aí, tranquilo? Seja muito bem-vindo! E agora eu cheguei aqui com o Fail Breaks, né? Que o pessoal lá do grupo da Mad Bunny tá aqui e fala sobre esse jogo aqui e tudo mais, que ele é bacana, tem nos Drifts também, que acontece. E até onde eu entendi, é um game que você não tem freios, tá ligado? Você tem que descer umas ladeiras muito loucas aí, desviando, pulando, de outros bagulho maneiro, né? Então, pelo que eu entendi, é isso aí mesmo. Então, vamos nessa! Quero ver qual que é o potencial do game aqui, né? Vamos lá! Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na parte de carros, né? Que eu gosto de ver quais carros a gente tem disponível aí, né? Tem o jipão... Tem o jipão e tem esse aqui. Bom, o jipãozinho é bonitinho. E é legal o desenho, tipo assim, eu gosto de gráficos dessa forma, mas eu só não gostei muito dos tons das cores, né? Não são muito agradáveis, né? Eu gosto... Essa cor tá muito dura, mas... Ok, mas vamos lá! É... Ok, não sei que tipo de carro é esse aqui, não conheço, não costumo ver carros assim. Tá, vamos lá! É... Vamos aqui! Vamos escolher esse carro aqui mesmo. Parece que deve ser algum tipo de carro presidencial, né? Então, vamos lá! Beleza! Parece massa, velho! Ele tem uma direção meio pesada, né? Eita! Nossa! Realmente, não posso bater na árvore, não posso bater em nada. O troço aqui é bem sensível, pelo jeito, né? Tá, é... O que é isso aqui? Parece que é pra poder dar play. Tá, vamos recomeçar. Ué, já ganhei o bagulho, bato na árvore, eu ganho alguma coisa, é? Ok! Vambora! Então, o lance é que tem que ir mais longe possível, pelo que eu tô entendendo. Eu não sei se tem como concluir fase. Mas vamos fazer o máximo que a gente puder aqui, velho. O que é legal pra caramba é, velho. A jogabilidade, até de certa forma, ela é bem desafiadora, saca? Pô, o problema é que você lá tá travando com esse joguinho, mano. Para com isso. Ah, mano, como é que eu desvindo essa porra? Como é que os caras esperam que eu desvindo isso aqui, velho? Os caras são doidos, mano. Tá. Depois que a gente pula, né, a gente meio que descobre que tá em cima da hora já pra fazer qualquer coisa. Isso que é tenso. Metralhadora, moleque. Aí sim, mano. Oi! Essa metralhadora era pra quê, então? Achei que era pra arregaçar com as árvores. Nossa, mano. Eu achei que essa metralhadora era pra ajudar a gente, mano. Afinal das contas, não ajudou em nada. Então bora. Vamos ver o que vai dar agora, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa melhor, né? Sem esses travamentos, um pouquinho de tela que eu tô tendo aqui. Vixe, 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 vixe. Não, não capota de lado, não. Será que capota? Ai, ai. Ui. Ai, que estranho. Não me machucou nem nada, não aconteceu nada. Talvez seja o tamanho da árvore também que implica, né? Acho que as árvores com troco que é o problema. Aí, ó, viu? É árvore com troco. Puta, mas é difícil, mano. Depois que a gente pula, cara, já tá numa situação que não tem jeito, velho. Aqui, rapaz. Que se você tá ok, meu amigo? Vambora. A gente recomeça mesmo. Vamos nessa. Tá, eu vou ter que fazer uma boa antecipação, né? Porque, oxi. Tem hora que o carro meio que jogar. Aí, ó. O carro meio que jogado pro lado, às vezes. Tá, eu tenho que, pelo menos, durar alguns segundos a mais aqui, né? Porque tá difícil, bicho. Pegar uma moedinha. Boa. Vixi, olha lá. Ai, 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 ai. Ah, mano. Aí não teve jeito, mano. A parada é muito forjada, velho. Como assim, mano? A verdade que me foi entregue é essa aí, velho. Sacanagem, hein, mano? Pô, tio Sam. Tá, vamos nessa. Cara, o joguinho é engraçado. É legal, velho. Eu gostei dele. Aí, ó. Ah, mano. Não, não. Sacanagem, velho. Cara, o joguinho é engraçado. É legal, velho. Gostei dele. Gente, como é que vocês conseguiram gostar disso? Mano, que ódio, velho. A gente pula e não dá tempo de nada, velho. Ó lá, tipo, pula já praticamente em cima do bagulho. E aleatório, né, o lance aqui. Não é uma coisa previsível, né, velho. Ai, 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 ai. Tipo, assim, aquela coisa de, ah, passei por aqui, eu sei que vai dar ruim. Não. Tipo, muda mesmo. Isso que é engraçado, velho. Aí, aí, caraca. Pronto, deu bom, deu bom. Passei. Ai, ai, ai. Ah, mano, que saco, velho. Ele salta muito, mano. Tipo, tem hora que não dá, não... É impossível desviar. Tem hora que o salto, tipo, ele te induz pro lugar. Ai, 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 ai. Ele dá uma rabiada de bunda, velho, com o carro. Aí, tipo, pronto, mano. É impossível você controlar o carro de volta. Não tem como. Eu até pensei em apertar o freio, mas o jogo não tem freio, né. Mas a ideia é muito maneira, velho. É muito legal. Olha lá, fala, hein, mano. Cada fase muda, velho. Pô, cada tentativa muda. Ué, cadê essa bomba aqui, velho? É, eu acho que eu entendi errado a coisa. Acho que eu não devia ter entrado na curva aqui. Acho que eu pensei errado. Tá, vamos mais uma última aqui. Vamos ver o que vai dar agora. Vamos ver se vai dar bom. Ok. Ó, vou saltar aqui. Eu espero que o jogo não me faça ir de frente com uma árvore. Ah, mano. Não teve. Tá vendo só, mano? Não tem como, velho. Se eu quisesse mesmo jogar o carro pro lado, não ia dar, mano. Pera aí, não. Vamos mais uma vez aqui que eu sou... Oxi. Vamos ver aqui. Carro novo, velho. Eu sou teimoso, mano. Eu dificilmente consigo me conformar. E ficar perdendo fácil as coisas. Engraçado. O carrinho muda, mas... Ah, não. A jogabilidade muda. Nossa, mãe do céu, velho. Tá, beleza. Esse jogo não é pra mim, não. Eu sou muito noob. Esse troço realmente é muito errado, velho. Na moral. Pronto, galera. Falei pra vocês que eu não consigo me contentar. Tá aqui de novo. Vambora. Ai. Ai, ai, ai. Ah, mano. Aí tava... Tô falando pra vocês que não dá, não. Ah, pra... Pra merda. Ah, meu Deus do céu, velho. Caramba. Isso aqui não é jogo de... E é isso aí, galera. Finalmente consegui chegar no modo online do Forza Horizon 3, né? Só que como eu já sabia, a minha memória não é boa o suficiente. A memória do meu computador tá muito ruim. Então, o que acontece, pessoal? Eu tô fazendo anúncio aqui de canais que tão precisando começar a dar um crescimento, né? Então, eu tô fazendo uma negociação bacana pra poder conseguir inserir dentro dos meus vídeos como propaganda, beleza? Então, quem tiver um canal aí, um amigo, quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar em contato por butui.parcor.com. Que lá a gente acerta tudo bacaninha. Vai ficar bem legal, beleza? E é isso aí, galera. Valeu!